Imagens que se repetem e chocam quem presencia. Uma, duas, três, quatro mulheres são mortas em média por mês em Goiás. Nesse final de semana, Dalvanira Alves Martins Fuga, de 44 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro por ciúmes. A irmã da vítima recebeu um áudio do autor pouco tempo antes do crime, dizendo o que faria. Oswaldo Fuga, filho de 55 anos, foi encontrado morto na mesma casa. A polícia civil investiga o crime de feminicídio, seguido de suicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos cinco anos, houve um aumento de 52% nos casos de feminicídios aqui em Goiás. Em 2022 e 2023, esse número se manteve estável mais alto. Foram 55 mortes em cada ano. 110 vidas perdidas por causa do machismo, que ainda domina grande parte das famílias. Esse tipo de crime é um desafio para o poder público, que garante que tem trabalhado para diminuir essa triste realidade. É um crime extremamente complexo. Isso não é desculpa. Por que eu falo que é complexo? Porque ele acontece dentro de condomínios de luxo, em quatro paredes, onde não há o alcance das forças de segurança. Mas nós não estamos inerte. Hoje, lançamos o aplicativo Mulher Seguro. O que a gente quer é que a mulher não fique calada. A mulher tenha que denunciar. Em contrapartida, também reforçamos, com a estadualização das DEAMOS, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Aumentamos, no interior, o reforço da Patrulha Maria da Penha. Temos conversado com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. E precisamos aqui muito da imprensa para poder ajudar a divulgar esse aplicativo, para que a gente possa atuar e evitar esse crime tão covarde. O aplicativo Mulher Seguro, lançado em maio do ano passado, já tem mais de 8 mil downloads. Mais de 700 abordagens já foram realizadas graças aos pedidos feitos pelo aplicativo. Dessas, 15 pessoas tinham descumprido a medida protetiva. A mulher baixa esse aplicativo e ela, em tempo real, consegue comunicar com qualquer delegacia ou batalhão no interior. E vai ser acionado em tempo real. Inclusive, ela pode monitorar a chegada da polícia militar, da polícia civil. A ordem do governador é que qualquer operador de segurança tem que agir imediatamente, se for acionado. Pode ser bombeiro, policial, penal. Então, ela já teve uma boa divulgação, logo estaremos entrando no mês de março, que é um mês importante para a mulher. E nós vamos começar o ano reforçando a importância desse aplicativo, para que a gente possa atuar em tempo real. Para o secretário de Segurança Pública, os registros de violência doméstica têm crescido, porque as mulheres estão denunciando mais. De 2022 para 2023, já estagnou, já empatou. Uma vida importa e importa muito. Então, nós estamos tentando, de toda forma, achar a solução. É um problema de segurança pública? Sim. Mas é um problema de ação social, da sociedade organizada. Contamos com a imprensa, com a alfaleia e igrejas, para que a gente possa melhorar essa situação. Renato Brum também ressaltou as melhorias feitas na segurança pública em geral. E pontuou alguns investimentos para este ano. A Polícia Militar já está com 700 homens nas ruas, tem 500 em formação. Em julho vão chamar os últimos 300. Em fevereiro, agora, está sendo nomeado 1.017 policiais civis, que são os delegados, escrivães, agentes e papiloscopistas. Estaremos entrando, nesse ano, num certame para a Polícia Penal, com 1.600 vagas. É a recomposição do efetivo. O governador Ronaldo Caiado entendeu em organizar o Estado. Nós compramos, no ano passado, armamentos, equipamentos de ponta. Estávamos com déficit e estamos, gradativamente, recuperando esse efetivo para melhorar, não só para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Bombeiro, que também está em formação na Academia do Bombeiro Militar, da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil.